Os diferentes não podem ficar perto dos iguais, porque são diferentes, diferenciados até no nome. E ela fudeu, mais uma que vai estourar no canal do DJ DG de Guarantiba, não tem jeito. DJ Jean, que coisa, que coisa gostosa, mas cê tominha xereca, me deu surra de piroca. DJ Jean, que coisa, que coisa gostosa, mas cê tominha xereca, me deu surra de piroca. Pica de quatro, eu te foto sem dó. Pica de quatro, eu te foto sem dó. Oh, 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 toma uma retada. É tolândia, é tolândia, é tolândia, é tolândia, é tolândia. Oi, vamos nessa daquele pique, família. Começando agora, sete mixado, sete mixado não, setezinho, volt mixado. Isso mesmo, piquezinho do volt mix, moleque Jean tá de volta sempre trazendo mais uma nova, tá? É tolândia, vamo começar a putaria pela sua xerequinha, vamo bora. É tolândia, vem pra sua essa, vamo bora, vamo nessa. É tolândia, esse é só o porteiro da sua. Oi, criminoso, barulhento, procurado pela mídia. É difícil, é o paizão que come tu e tua amiga. É difícil, é o paizão, é difícil, é o paizão, é difícil, é o paizão que come tu e tua amiga. Cama não precisa brincar, vai se organizar todo mundo, trepa. Calma, não pensa, mas não precisa brincar Vai se organizar, todo mundo trepa Quer poder, 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 poder sem amor Quer poder, 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 poder pra cá sem sentimento Quer poder, 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 poder sem amor Quer poder, 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 poder pra cá sem sentimento Vambora, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Fica de quatro mulher, vem fazendo o que tu quer Bota a palma na mão no pé, palma na mão no pé Bota a palma na mão no pé, só cuidado com o chute Cadê as diabinhas aqui do baile da Suécia? Baile da Suécia, baile da Suécia Caralho Vem pra Suécia, esse é o poteiro da Suécia A tropa do baile da reta Faz assim que eu me amar Me bota de quatro de lado, vai empurrando Empurra, 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 emp Vai te socar, vai arrebentar a tua xeraquinha Cadê a diabinha aqui do baile, aqui do baile, aqui do baile, aqui do baile Aqui do baile, aqui do baile, aqui do baile, aqui do baile, aqui do baile Avalanche, 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 avalanche Osam, osam, bem molido Na Suécia Caralho Rapa da Suécia Baile, 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 baile toma 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 cai outra vez, senta pro chefão saquinha de biquíni, tá maior pressão tava querendo rever se topar com e Tão toma, 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 toma! Toma 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 Tom Agora vai começar o tambozinho da rua Tambozinho, 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 tambozinho da puta Bogueira, bogueira, bogueira Bogueira, bogueira, bogueira Olha pra cara da sua amiga e fala assim a noite Olha pra cara da sua amiga e fala assim a noite Agora vai começar Que maconha é essa? Avalanche 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 Eu pulei na aranha pensando que era Eu pulei na aranha pensando que era Eu pulei na aranha pensando que era Que maconha é essa? Que maconha é essa? Eu pulei na aranha pensando que era 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 O que é Zê do Valtimix, vamo embora, vamo nessa É do Ândia, tô debochado, debochado, merda Tá amando, tá amando a tensão na panta Quando eu passo ela fica olhando o trajado Quando eu passo ela fica olhando o trajado Cheirou-se igual aqui na cintura Ele é debochado, debochado, ele é debochado, debochado Com a Glock na cintura, tirando onda com a capra Ele é debochado, debochado, ele é debochado, debochado Com a Glock na cintura, tirando onda com a capra Tô debochado, debochado, merda Tá amando, tá amando a tensão na panta Quando eu passo ela fica olhando o trajado Cheirou-se igual aqui na cintura Tô debochado, debochado, merda Tá amando, tá amando a tensão na panta Quando eu passo ela fica olhando o trajado Cheirou-se igual aqui na cintura Balança balança no aqui balança 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 bal O porradeiro do baile da Suécia, esse é o baile da Suécia Você não lança da maçã, no baile da Suécia Eu vou pegar no iPhone, tu já vem abrindo as pernas Depois desligue bem, vem pra Suécia, vem transar Depois desligue bem, vem pra Suécia Você não lança da maçã, no baile da Suécia Eu vou pegar no iPhone, tu já vem abrindo as pernas Depois desligue bem, vem pra Suécia, vem transar Depois desligue bem, vem pra Suécia, vem transar Os cria, os cria não dança, balança, onda do lança Aquelas ondinha que me deixou criança Os cria não dança, balança, onda do lança Aquelas ondinha que me deixou criança Olha se a tropa do paisão, que bota pra foder Patroça, patroça e do lança, só pra poder te cober Patroça, patroça e do lança, só pra poder te cober Olha se a tropa do paisão, que bota pra foder Só gão, 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 só Vem, vem, vem de sainha, ela vem, vai dançar até de manhã Tá piscando a buceta pro DJ Jean Vem, 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 vem de sainha Vem, 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 vem de sainha, piranha, safadinha Eu vou comer você e comer seus amiguinhos Vem, vem de sainha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer seus amiguinhos Vem, 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 vem Pusenta, 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 pusenta Pusenta, 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 puseta, pusenta Então vai, tomou no céu Diz que tá atrás de romance Mulher, deixa de caô No ano da putaria Tu quer me falar de amor Eu vou passar visão Mas não quero arrumar tenta Eu vou te passar visão, mulher Mas eu não quero Tô fumadando Avistando as piranha Batendo o bundão no chão Batendo o bundão no chão Batendo o bundão Não adianta dar seu coração se sua amiga vem me dar na bucena Vamos nessa, a mulher vai de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, então topo Vai caralho! Não adianta dar seu coração se sua amiga vem me dar na bucena Não adianta dar seu coração se sua amiga vem me dar na bucena Tô fumando, avistando as piranha batendo o bundão no chão Não adianta dar seu coração se sua amiga vem me dar na bucena Bucena, 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 bucena Atrevida no carro Ela quer sexfaral Toma sa filha da puta VAMBORA, 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 Piquizinho do Vantimito. VAMBORA, 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 VAMB E ela putaria pra ela ficar louca daquele jeito que a puta merece Avalanche, o chão, o leu Borradeiro, 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 borradeiro A vida dessa puta é só pare de bater Quem não cresce na onda do lance, não tem essa cara de pau a pena Borradeiro, borradeiro, borradeiro Lutim que mundo cê tola Taca-ti Taca-ti, Taca-ti e taca-ti c***a Bem cremosa safadinha Taca-ti quinha Fade Taca-ti, Taca-ti, Taca-ti E não vai tomando Taca-ti, 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 Taca-ti Taca de caca de caca de caca de quem é safadinha Bem cremosa, safadinha Bem cremosa safadinha Então toca Então toca Então toca